Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô aqui novamente no MS2 e vamos começar mais uma temporada galera, estamos desta vez focado aqui em Recife, na Grande Recife, na região metropolitana e aqui do estado de Pernambuco, quer dizer, lá do estado de Pernambuco, beleza? Então vamos começar aqui com a região metropolitana, estou aqui no mapa litoral sul, um mapa que caiu como uma louva aqui neste momento, ainda mais porque dos últimos acontecimentos, para quem não sabe, a empresa Veracruz, a expressa Veracruz, saiu do sistema Grande Recife, saiu das linhas que ela tinha metropolitana, entregou aí para o governo do estado e vamos estar agora fazendo aqui as linhas que a Expresso Veracruz operava com as novas operadoras, né? Depois do dia 31 de agosto, agora em setembro, a Borborema foi a que pegou uma das linhas que tem aqui neste mapa, que é a linha 162, tem Cajueiro Seco, né? A maioria das linhas, né? E ao longo do vídeo a gente vai estar comentando aqui a situação atual, beleza? Então, um forte abraço pessoal lá de Pernambuco, pessoal aí lá da capital, da região metropolitana lá de Recife, tamo junto é nóis, então vamos nessa aqui. Estamos aqui com o Marco Polo Torino S montado sobre o chassi OF1721 Volotec 5, carro de matrícula 217 da empresa Borborema Imperial, com o padrão da Grande Recife, né? Esse mod aqui é o mod do Luciano Júnior, padrão Recife, beleza? O link vai estar na descrição, o mapa também, Litoral Sul, na sua última atualização, também vai estar na descrição, tá? Beleza? Então vamos nessa aí, vou mostrar aqui o ar-condicionado interior para vocês, apesar de eu já ter gravado com esse carro. Deixa eu abrir aqui o salão porque não tem ar-condicionado, né? Região metropolitana aí, agora está tendo os veículos com ar-condicionado, né? Com a Borborema pegando aqueles carros da Mob Brasil, VIP 4 lá. Então vamos nessa aí. Começando aqui a temporada, como já falei, pela região metropolitana, vamos estar fazendo as linhas aqui da região metropolitana, mas daqui a algum tempo eu vou lá para Recife, tá? Com as linhas municipais de Recife. Vamos nessa aí. Linha 162, Tei Cajueiro Seco, Muribeca, acho que é assim que se fala Muribeca, Muribeca. É, tá aí, Cajueiro Seco. Muribeca, acho que é assim que se pronuncia, né? Muribeca, né? Enfim, vamos nessa aí. Esse veículo aqui tem telemetria, vou ter que andar na maciota nesse carro. Cadê, mano? Liga a luz aí. Aí. Mostrar aqui rápido de um painel, né? Olha só, bonito. Já tem a versão 1721 Bluotec 6, né? Que a empresa adquiriu recentemente, mas não temos aí no MSI, não temos representação. Então vamos aqui com este carro mesmo. Apesar de não ser velho, né? Não é velho, né? Esse aqui é novíssimo. Deixa eu mudar aqui o painel. Comparado aqui a alguns velhos que a Borborema tem, né? Velhos não, antigos, né? Vamos nessa aí, senhores. Vai, filho. Vai ficar pitando aí toda hora. Eu só não sei se tem corte de giro. Tem corte de giro aqui? Não, não tem. Só tem o aviso sonoro. Tinha esquecido. Vambora, não tem ninguém aqui. Nossa, a tabela aqui tá pra... Deixa eu ver que horas. Ih, já estamos atrasados. Vamos estar saindo às 8h30 da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Coloquei a data exata. Não a data exata, mas a data mais próxima aí dos últimos acontecimentos. É pra gente ter uma simulação maior, né? Uma imersão, uma ambientação mais interessante. Essa linha aqui lá não é muito longa. É uma linha rápida. Eu acho que não dá nem 15 quilômetros de extensão. E é isso aí, galera. Essa temporada aqui ela vai demorar um pouquinho, né? Eu vou tentar... Eu vou trazer a Vera Cruz também. Operando aqui as linhas antigas que ela tinha. Retravou. O mapa é pesado, né? Não desconsiderem aqui o travamento gigantesco com frequência aqui, mas é o que tem, né? A região, então, do terno integrado do Cajueiro Seco, aquela região ali também pesa pra caramba. É, muito Chile. Não sei nem se eu vou conseguir já rodar direito. Eu tenho que ir com a câmera de fora. Porque, né? É bem pesadinho. Mas vamos nessa aí. Vamos tentar ir lá. É, continuando. É, eu fiz alguns... Algumas gravações ainda com a Expresso Veracruz. Cadê o trânsito desse lugar? Mas ninguém vai pegar, não? Acho que o parceiro saiu da minha frente e pegou. Vamos embora. É, eu fiz aí a... Deixa eu ver. Se eu não me engano, foi a 164. Que era da Veracruz e também foi pra Borborema. E tem uma outra linha que eu fiz com a Expresso Veracruz. Só que não foi no mapa Litoral Sul. Na época que eu gravei, eu acho que ainda não tinha. Acho que o que eu fiz foi no mapa Salvador. Olha as viagens. Veracruz lá em Salvador, a viagem. Apenas detalhe, né? Detalhe só. Desconsidere. Bom, mas eu... Eu fiz, né? Aí eu tentei fazer algumas representações aí pra... Pra gente matar a saudade, né? Saudade não, né? Porque o pessoal de lá tem ranço da Veracruz. Pregava todo instante. Era ônibus no prego todo dia. Complicado, né, pessoal? Utilizar o serviço de lá. Mas enfim, senhores. Infelizmente foi isso que aconteceu. A empresa não foi... A falência. Ela só saiu do sistema metropolitano, né? Lá do... Do Grande Recife. Só isso. E... Tá pouco aqui, hein? Ficando tudo branco. Pra quem não sabe, a... Expressa Veracruz é uma das empresas do Grupo Progresso, né? Se eu não me engano. É uma empresa grande aí, né? Um conglomerado. Então... A empresa tá viva aí, né? A empresa não. O Grupo. Mas infelizmente é a Veracruz F. Realmente. Tradicional aí. De Recife. Já há mais de... 40, 50 anos aí no sistema. E agora foi de... F. Dia 31 pra que... Como eu já falei, né? Eu falei... Ainda agora, no começo do vídeo. Final de agosto foi... Ah, mas não vai pegar não. Final de agosto. Dia 31. Dia 30, na verdade. Foi o último dia aí. Que a empresa... Operou no sistema. Passando gradualmente... As linhas que ela tinha pra outras operadoras. Acho que a gente vai ter que pegar pra cá, né? Ah, telemetrei. Pelo amor de Deus. Para de apitar aí. Como eu tava falando, né? As outras operadoras, no caso... Foi dividida aí. Foi dividida aí entre as empresas metropolitanas. A empresa metropolitana. A São Judas Tadeu. E a Borboreia Imperial. Essas três aí vão estar assumindo... Assumindo todas as linhas... Da... E... Nossa, meu carro. Vão estar assumindo aí as linhas... As 36 linhas aí... Da Expresso Veracruz. Na realidade eram 48, né? Mas... As opcionais estavam suspensas. Eu não sei como é que vai ficar agora. Só sei que tá meio complicado, né? Bora, mano. Vai-te embora. E... A rã tá pouca, hein? Tem que colocar mais um aqui. 8 GB abaixo não tá dando mais, não. Deixa eu passar aqui, mano. Vou entrar aqui nessa rua. Aí. Pois é. E aí... Como eu falei, né? Tavam sendo repassadas gradualmente. Acho que eu tenho que pegar pra cá, né? É, deve ser pra cá mesmo. Eu esqueço. Qualquer coisa a gente volta, né? Dia 17 foi repassado aí uma parte das linhas. 17 de agosto. E dia 30 foi totalmente passada aí. É... As linhas aí da... Da extinta Veracruz, né? E aí hoje, já em setembro, já tá totalmente funcional aí com as... Novas operadoras. Vai descer alguém? Mas olha, pra tanta pouca gente, né? Esse carro tem... Tem... Anjo da guarda. É... A Borborema, ela pegou... A maioria das linhas do... Terminal Integrato Cachoeiro Seco. Linha 162, 163, 164... A 165, eu não lembro. A 166, a 175 também. Todas foram pra Borborema. O que eu tô gravando aqui, né? Óbvio que esse carro ali não tá fixo nessa linha. Se eu não me engano, é os 300... É... Os prefixos 302 pra cima. Que tão fixos nessas linhas do TK Cachoeiro Seco. Os veículos lá, ex-Mob Brasil, tão fixos lá na 166, né? Inclusive, tão com ar-condicionado lá operando. Mas o pessoal tá falando que tá dando muito problema lá com essas... Esses veículos aí. Não sei, né? E os opcionais aí, bora ver como é que vai ficar, né? Não tá nem com 4 dias aí com a mudança das empresas. Vamos ver como é que elas vão se adequar. Do jeito que a Borborema tá... Com certeza ela tá sem carro pra operar. Não tem extra. Só, né, nessas linhas aí do TK Cachoeiro Seco. Cada linha provavelmente tem 4, 5, 6 carros. E já tava... Pouco, né? Pra fazer o serviço. Já tava... Não tava... Tendo ônibus suficiente pra tanta demanda. Na Vera Cruz. Eita, que agora congelou aqui, ó. 10 FPS. Tamo chegando perto do terminal Cachoeiro Seco, né? Aí vai ficar essa lentidão aqui. Lentidão não, vai ficar esse travamento aqui, né? Perto do terminal, mais Chile, mais pesado. Tem que ir com a câmera de fora, será? Não, eu vou com a câmera de dentro ainda. Acho que eu liguei aqui sem querer, né? Não, não, tá desligado. Oxe. Estanca não, filho. Mas enfim, já teve até notícia que... Que a Borborema reduziu o número de carros pra algumas linhas. E prolongou os horários, os intervalos, né? Aí complica, né? Complica. Demanda já não tava dando muito boa. Parece que agora que piorou. Mas vamos... Tem que ter calma e paciência, né? Porque as empresas estão se adequando aí às linhas. A demanda. A demanda, os horários. Eu não sei como é que vai ficar o pessoal que tava os trabalhadores, né? Que eram da Expresso Veracruz. Se eles vão ser repassados pras outras empresas. Ou se eles vão ser demitidos de fato. Mas com certeza aí... Eu não sei qual foi a empresa que pegou mais linhas. Só sei que a São João da Cidadeu não foi. Ela foi a que pegou menos linhas... Dessa remessa aí da Expresso Veracruz. Vai subir ou vai descer? Vai descer, né? Será que eu peguei a avenida certa? Acho que é, né? Essa rotatória aqui... Pegando pra direita vai dar lá no Cajuriciclo, né? Eu acho. Eu acho que eu não errei, não. Vamos nessa, vamos nessa aí. Mas enfim, senhores. Como eu tava falando, São João da Cidadeu não... Foi uma das... Que pegou menos linhas. Eu acho que não foi nem cinco. Ou três. Quatro linhas que ela pegou. Eu acho que a Borborema... E a Metropolitana que pegaram... Mais linhas. E aí a Borborema já não tinha carro extra. Tá pegando agora, né? Os Torino S lá. A Vox. Eurocínico da Veracruz. Já foi repassado pra Borborema. Já estão em operação. Foram reprefixados, se eu não me engano. Eu não sei quantas unidades foram repassadas. Também tem aí... A da Mob Brasil, né? Que a Borborema pegou. Já estão dando uma força aí também. Junto com... O Escomi e o Esvelto da Itamaracá também. Que a Borborema pegou. Foi a Borborema? Não foi a Metropolitana. Eu acho que foi a Borborema que pegou. Então... Só o tempo dirá aí como é que vai ficar da equação. Se vai ter mais veículos... Pra fazer a demanda aí... A demanda aí... Das linhas do Metropolitano. E a Metropolitana também. Vamos ver como é que vai ficar aí a operacional dessas linhas. É... Depois de um mês, né? Hoje ainda é... Hoje ainda é dois. Aqui no jogo, né? Na data que eu tô gravando. Provavelmente... Na verdade... Quando eu for postar esse vídeo... Provavelmente já vai ser outubro, eu acho. Não lembro. Eita que agora... 10 FPS, meu irmão. 10 FPS. Tamo chegando pra terminar o cajueiro seco. Oxe, bobo aqui. Bom... Como eu tava falando, né? O mapa litoral do sul caiu como uma luva nessa situação aqui, né? Tendo aí as linhas da Expresso Veracruz aqui... Pra simular a realidade, né? Gravei aqui a 162. Que é a linha mais interessante que tem aqui. Não uma linha não muito longa. Tipo a 175. Que tem aqui no mapa também. A linha 163. Que é circular também. Quer dizer, tem duas linhas. A linha 163, né? Tem duas rotas. A linha 164 também. Que era da Veracruz e foi pra Valborema. A linha 165. Que eu acho que foi pra Valborema. Eu não lembro se foi. É 171, né? Eu tava falando de 175. Ou viagem. Chegamos aqui do terminal cajueiro seco. Olha o FPS, meu irmão. Olha o FPS. Chegamos então. Como eu falei pra vocês, senhores. O próximo vídeo eu vou estar gravando aí. Com a Expresso Veracruz. Veracruz nas linhas. Que ela operava. Com os veículos que ela tinha, né? Dá uma nostalgia aí e tal. Já que não está mais no sistema, infelizmente. Ou felizmente. Não sei se tá pior antes. Ou tava pior antes. Ou tá pior agora. Não que a Valborema seja ruim. Comparado a Veracruz, né? O pessoal fala que ela é... Tá melhor. Anutenção em dia. Carros que... Não pregam com tanta facilidade. Bom, apesar de agora... A Valborema ter aí os carros ex-Veracruz. Estão em melhores cuidados, eu acho. Chegamos. Senhores, então foi isso. O vídeo de hoje começando aí a temporada aí. Dos busão e das empresas aí do Recife. Vou estar fazendo aqui... O Metropolitano primeiro, né? Já que a Veracruz operava no Metropolitano, né? E depois, vamos estar indo lá pro Recife. As municipais lá de Recife, beleza? Então é isso aí. Eu tentei representar aqui o máximo. A linha 162 aqui do Litoral Sul. Que na realidade, tá bem parecido com o da Vida Real mesmo. Mapa show de bola. Tá pesado, né? Mas enfim, não tem como não ser pesado. Ainda mais no MS-2, né? Então, até o próximo vídeo aí. Valeu, falou, tamo junto. Forte abraço. Lembrando dos links de download vai ter na descrição, tá? Deixa eu estacionar o carro ali que eu acabei esquecendo. E pra quem gostou aí, deixa o like, deixa o seu comentário pra você aí que é de Pernambuco. Pra você que é da Grande Recife, que utiliza o sistema metropolitano. Utilizava aí os busão da Veracruz. E agora vai ter que... E... Tabela concluída. E agora vai ter que utilizar o serviço da Borborema e Metropolitana, né? E a São Judas. Talvez tenha mudança daqui ao final do ano, daqui, sei lá, dois meses, três meses, seis meses no ano. Vamos ver como é que vai ficar aí. O que que o consórcio de Grande Recife vai fazer... O consórcio de Grande Recife. O que que o sistema da Grande Recife vai fazer. Beleza? Próximos vídeos aí. Da Veracruz. Ô, meu irmão. Desliga aqui. Eita, que o like tá, ó. Supimpa. Eita, que o like tá, ó.